Oi, papis, tudo bem? Hoje é HPKXD! Por que no vídeo de hoje a Marinette de Miraculous vai usar o novo Miraculous? Isso mesmo, é meio confuso, mas vocês vão entender. Seja seu like, 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 papi, é? Então, vamos abrir o vídeo! Uou! Então, ó, sabe a Marinette da série Miraculous? Pois é, ela usa o Miraculous da Joaninha. Ela já teve uma fusão com esse outro Miraculous que a gente vai usar hoje. Mas ele sozinho, ela nunca usou. Então, com as roupinhas do PK, usando os itens daqui e tudo mais, a gente vai criar uma nova heroína pra série. Então, bora lá? Então, bora começar pegando a Marinette, porque é ela que vai ser nossa vítima, quer dizer, nossa participante. Então, bora lá, que o Miraculous de hoje é... Vamos ver se vocês adivinham. E aí? É, é isso. Já sabem? Um, dois, três e... Da abelha! Sim, se você falou o Miraculous da abelha ou pensou, você tá certíssimo. Se você tá assistindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag abelha nos comentários pra receber um coraçãozinho meu. Então, ó, começando. Onde a gente começa? Rosto, né? Rosto. Vamos colocar o rosto da Queen B? Cabelo. Esse cabelo e depois a gente vai lá no salão pra pintar de azul escuro. É inspirado na Lady B, que é a fusão do Miraculous da Joaninha com a abelha. Porém, aqui a gente só tá fazendo com a abelha. Então, não tem na série. A gente tá criando do zero. A blusa. Acho que tá bem claro. Até porque só temos uma. Que é da Queen B. Cadê? Belinha? Dormir. Cadê? Achei. Ainda parece nada com a Marinette. Calma. Na parte de baixo. Essa daqui. Que os detalhes até parecem do Miraculous. Chapéu. Não iremos precisar. Fonezinho. Também não. Luva. Fimê. Sapato. Que vai dar todo o toque. Essa. Pra dar bem um tchan, sabe? Chegar chegando. Oclinhos. Não. Já temos a máscara. Máscara. Que não. Belinha. Mochila. Que também vai dar o toquezinho especial de Miraculous da Abelha. Pra mostrar bem que é o Miraculous da Abelha. Essa espadinha. Vai dar um toquezinho diferente. E... Ela está pronta. Agora vamos no salão. Olha, isso aí é feitinho. Vamos no salão. Para pintar o cabelo de azul. Pois? Bora. Ah, gente. Achei fofinha. Temos opções. Vamos lá. Eita. Gente, eu não tinha visto isso aqui. Novas cores. Uau. Ó, temos essa opção. Achei legal, não é mesmo? Mas temos a brilhante. Mas eu acho que não, né? Tem essa também. Essa daqui mesmo. Ah. Gostei. Agora o que a gente sempre faz? Veículo. Qual que ela teria? Eu vou dar as opções pra vocês e vocês vão colocar nos comentários. Então a decisão é sua. Vamos lá. Opção 1. Esse avião, que é bem amarelinho, né? É a opção 1 de veículo. Vocês vão colocar nos comentários. Opção 1. Esse aviãozinho. Sabe, inclusive, outras duas pessoas. Ó. Ele é bem bom pra chegar na missão bem rapidinho. Velhinha. Então essa foi a opção 1. Aguarda aí. Opção 2. Essa moto que dá pra você carregar um pet. Vamos pegar a Queen Sauro de exemplo. Opção 2. A 1 foi a avião da de mim. Opção 2. Carro. É. Carro não. Botinho com pet. E agora a opção 3. Essa botona aqui. Os três estão muito bons, hein? Ih. Não é mesmo? É claro. Ó. Eu vou dar a minha opinião. Mas não precisa ser igual a sua. Na minha opinião, o melhor de todos é... A moto. Por quê? Gente, isso aqui é muito chique. Ela quase voa primeiramente. Olha só. Pera. Deu ruim. Ó. Tão rápido que é. Ó. Ela pula bem alto assim, ó. Então. Faz um carro. Faz o avião, né? Ó. Uiu. Outra coisa. Se você for reparar. A roda dela é tão grande. Mas tão grande. Tem o tabletzinho ali. Tão vendo? Nesse tablet. Vocês acreditam que sai poder? Tá vendo essa carinha aqui inofensiva? Quando ela abre a boca sai poder. Pois é, ó. Tá vendo que tem uma carinha aqui? Quando você clica, vai abrir. Vai aparecer as funções que faz. Primeira função. Sai um... Poderzaço assim que vai congelar a pessoa. Que é tipo a ferroada, só que em forma de... De poder. Segunda opção. Quando abrir a boca. Vai voltar. Cinco minutos antes. E terceira opção. Ainda não temos. É isso. Gostaram das minhas ideias? É tudo criado, viu gente? Socorro. Coloca de vocês aí nos comentários. Mas, ó. Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês. De qual veículo que ela teria. O avião. A moto com pet. Ou essa motona aí. E essa aqui vai ser nossa ferroada. Porque como ainda não temos esse item no PKXD. Podemos usar o perfuminho. Então, Pops. Essa foi a Marinette usando o Miraculous da abelha. Não se esqueça de deixar o seu like, Pops. Compartilhar com os amigos. E se inscrever. Mais. Mais. Então, por favor. E tchau. E vocês. Tchau. 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 Belinha. Eita. Tchau.